Conheci uma japonesa que ela é muito safada E o nome dela é Tapsu Nazara Mas eu não sei falar o nome dessa levada Então falei pra ela, Tapu Navara Tapu Navara, Tapu Navara Tapu Navara, Tapu Navara Eu vou ter que te falar, tu vai ter que rever Na hora de me sopar, na hora de me botar Na hora de me sopar, na hora de me botar Você não pode me machucar Você não pode me machucar Tapu Navara, Tapu Navara Tapu Navara, Tapu Navara Tapu Navara, Tapu Navara Hoje eu vou te mostrar, como é que a marcha faz Senta nude, costa cara de safada olhando pra trás Pode me empurrar, mostra que tu é sagaz Começou o pode, pode, começou o match, match Vou sentar, vou rebolar Hoje na picada, chefe Vou sentar, vou rebolar Hoje na picada, chefe O nome gostoso que tá galudão pra você Vou fazer a posição Soca, 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 partam dentro do bucetão Soca, 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 partam dentro do bucetão Artão dentro do bucetão Artão dentro do bucetão Diga o que se deu de jeito nenhum!